Eu sou o Daniel, é o seguinte, eu tenho uma carroça do meu primo, aí ele teve a gente de viajar, aí eu fiquei reputando para a carroça, aí os meninos foram buscar a comida por uns poucos lá no mercadinho, aí eles vinham assim na ponta-mão, aí peitou no carro do Francisco, Chico Goyão, aí ele segurou a carroça lá, disse que ele ia levar a carroça, ele pagou o seu conselho, aí levou a carroça presa, a polícia lá e tudo, aí queria que ele pagasse o conselho do carro dele, ele disse que ia pegar a carroça presa lá, ele levou a carroça para lá, aí eu fui lá falar com ele lá, sobre o dano que ficou lá do carro dele lá, ele disse que ficou R$1.500,00 o preço do conselho do carro lá, aí agora eu fui lá de novo, a carroça não está mais lá, a carroça sumiu, a carroça sumiu, ele não te deu a carroça? Ele só me deu a carroça, ele só entregasse e pagasse o carro, agora foi lá, nem a carroça não está mais lá, nem a Ego, nem mais nada. Essa carroça é teu ganha-pão? É, o ganha-pão do rapaz lá, aí ele gastou tanto nessa carroça, ele vendeu uns porrinhos que ele tinha para arrumar a carroça para trabalhar, porque estava ruim, aí ele vendeu uns porrinhos que ele tinha lá, que era para arrumar a carroça, que era para ele trabalhar de novo, voltar a trabalhar, assim, as coisas estavam ruins para o lado dele lá. Aí tu ficou responsável pela carroça, quando aconteceu o acidente, aí tu foi lá para resolver com o Chico, ele disse que não ia liberar a carroça. Não devolvi a tua carroça de jeito nenhum. Isso não ia liberar. Isso tudo porque... Primeiro ele tinha que acertar logo o carro do carro dele. Isso tudo só porque vocês triscaram no carro dele particular. No carro dele particular, não foi nem curra grave não, foi só um arranhãozinho mesmo de leve. Aí ele levou tua carroça e vendeu. Isso. Tá bom, valeu.